Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam bem-vindos a parte 2 do especial de aniversário, segundo vídeo do dia, saindo aqui às 4 da tarde como prometido E vamos lá, temos mais 3 partidas pelo episódio de hoje, a gente enfrenta o Burley, agora é Burley, eles estão na 16ª colocação Então tem que ser um jogo fácil pra gente né galera, e é isso aí, vamos olhar aqui no calendário, a gente hoje pega o Burley com o time titular Aí o time reserva vai jogar aqui a AFL Cup, que é a competição que eu jogo só com as reservas, e o West Ham pra fechar o episódio E aí no próximo a gente tem Chelsea, Swansea, vamos começar a complicar as coisas, mas é isso aí, partida agora com o time titular, descansadinho Galera, nada mais a falar, vamos começar esse episódio logo, vamos lá Oi pessoal, a liga continua com o jogo de hoje, você vai acompanhar tudo com o Thiago Leifert, que sou eu e Caio Ribeiro, esta dupla fantástica Já vai rolar a bola pra Burnley, contra Everton E o time da casa queria se reabilitar no jogo de hoje Caio, mas o pior ataque do campeonato vai enfrentar a melhor defesa do campeonato Logo hoje Parada duríssima Thiago, além de ser um jogo complicado, tem pela frente um sistema de marcação muito forte Veja aí a escalação do Burnley O time vem a campo montado no 4-4-2, bem básico, esquema convencional, duas linhas de quatro Não seria o meu esquema aqui no FIFA, Thiago, mas claro que eu respeito a opção de cada um Só espero que os meias mais centralizados mostrem qualidade na saída de jogo, senão vai ser difícil armar o time Com vocês a escalação do Everton Este é o Turfmoor, campo do Burnley, Caio Ribeiro, qual o recorde de público aqui de estádio, hein? Antes de proibirem a torcida em pé, Thiago, o Burnley recebeu quase 56 mil torcedores Contra o Hunter Street Town em 1924 O Everton não deu a menor bola pra torcida adversária na rodada passada, Caio Venceu bem fora de casa, enfrentando o Manchester City O time tá voando, e mostrou isso na vitória por 3x0 Pra mim é favoritíssimo pra ganhar hoje de novo Burley vindo já no comecinho da partida Gray vai bater pro gol Ô louco, cara Três minutos, o Burley veio com sede, veio com muita sede ao pote, cara Três minutos, Gray mandou uma bomba Donnarumma tava na bola, galera Kane, vamos Kane Vamos Kane, calma, manda ali embaixo No Barkley Tom William Carvalho Vira e bate pro gol, William Carvalho Opa, bate Ah, era pra bater antes Falta aí, galera, perigosíssima pro grande Burley Vem bola na área Não, bateu direto Caraca, passou perto, hein? 15 minutos, o jogo tá frenético Vamos, Burley Bateu pro gol Burrito Manda pra fora Arfield, Gray Burrito com a bola mais uma vez Pode bater pro gol Ele bate pra fora Burrito É o nome do cara Williams Bola no Kane Calma, Kane Segura Isso, Carvalho Bola no Barkley Olha o Deulofeu ali passando Vamos, Deulofeu Vamos, Deulofeu Manda a bomba cruzada Deulofeu Que golaço Tá lá Que jogo treta, mano Vamos, galera Eu gritei um pouco demais Eu vou dar uma baixada na edição Beleza Caraca, que golaço Eu vi o Deulofeu ali Mandei o cruzado Toma Puta Que pariu, mano Que paulada do Deulofeu E vocês podem ver que o Burley É o que mais tá chegando Eles tão chegando muitas vezes Essa é o que? Nossa Acho que segunda Ou primeira chegada Nem sei, cara Comemora mesmo, Deulofeu Que golaço Ainda bem que eu não troquei ele No Lucas, hein, galera Deulofeu mostrando Que valeu a pena Ter ficado com ele, cara É isso aí 45 minutos Final do primeiro tempo, né, galera A gente faz 1x0 Beleirinha Bola no Deulofeu Vamos, Deulofeu Faz o cruzamento certinho Pra quem chega Nossa, velho Põe na Cluílias Mano Ele mandou essa bola Muito longe, galera Olha isso A bola Meu Deus Vai, Burley Sai daqui Zika Gray Bateu Donnarumma Tava na bola Boa, goleirão Vibra mesmo Né Vem vendo o Burley Tira de lá Boa, Beleirinha Vamos pro contra-ataque Vai, vai, vai Que dá tempo de fazer mais gol Vamos Rashford tem fôlego Vamos, Rashford Bora Partiu Rashford Vamos, vamos Vem Kane Vem Kane Vem artilheiro Não, a bola chegou no Baca Ele bateu na trave E é fim de papo, galera Um jogaço contra o Burley A gente vence por 1x0 Um golaço do Deleufeu Uma pena ali, né Que no finalzinhozinhozinho O grande Sissão Baca ali, né Perdeu o gol Cara a cara, velho Perdeu não, né Acertou a trave Mas tudo bem Eu perdoo ele Porque a gente venceu E é isso aí Treinamentos da semana, galera Vocês já sabem Quem a gente vai treinar, né Então vamos lá ver os resultados Do Naruma e Rashford Overal 81 E overal 79 Caraca, do Naruma Você é incrível, cara É isso aí, galera Partida agora contra o Del Contra o Porte Vale, aliás Eu ia falar Del Vale, cara O suco Mas é isso aí Deem um jogo Foi feito ainda Nessa oitava de finais E a gente vai Para a nossa partida A gente vai aqui Com o nosso time reserva Que é um time bom A defesa bem sólida O meio campo bom também O único cara que eu não gosto É o Gana ali Mas tudo bem Vamos lá para a partida Contra o grandissíssimo Porte Vale Estamos nas oitavas De final da Copa da Liga Inglesa E o Caio Ribeiro Vai dizer o que espera Do jogo de hoje Porque ele é pago Para isso Acho que é um jogo Muito equilibrado Com muita pegada No meio de campo E de poucos gols Meu palpite 1 a 0 Só dá para esperar Um jogaço Porte Vale Contra Everton E ele tem tudo Para ser o melhor Em campo hoje Thiago, está aí Um jogador Que nós nunca sabemos O que vai aprontar Com a bola Ele não desiste De nenhum lance Nenhuma jogada E está aí A escalação Do time da casa O time Seguindo uma tendência Dos últimos anos Vai usar o 4-5-1 Ofensivo Um esquema Muito versátil Quando o material Humano que você tem Permite isso Dá para atacar Com 6 E defender com 9 Tranquilamente Eu gosto Com vocês A escalação Do Everton A vitória Fora de casa No jogo passado Animou todo mundo Não falta moral Para o time Buscar mais 3 pontos Hoje A defesa Foi o destaque Na vitória Para o 1 a 0 Thiagão Com outra atuação Assim O time busca Mais uma vitória Hoje Pode apostar Ele mexeu Patterson Ou Patterson Sei lá Cruzamento na área Bateu Que defesa Cara Que defesa Cruzamento na área Atira de lá O Funes mora A bola voltou No Thomas Bateu Para fora Gana Bela roubada De bola Vamos Gana Bola enfiada No Valencia Vamos Valencia Faz esse gol Valencia Gol Tá lá Eu não fiz essa Promemoração Tá galera Não fui eu Tá lá A gente faz 1 a 0 Que jogo truncado Que difícil Os caras A gente não pode Menosprezar Segunda Terceira Divisão Não Porque Aqui no campo É 11 contra 11 As melhores chegadas Foram Do Portivari Mas a A mais fatal Digamos assim Tá lá Valencia Pro fundo Ah goleirão Aceitou Mas aceitou Bonito Pereira Bateu Tavares Pretencioso demais Tavares Passa Felipe Anderson Bolaça E você Isso Sebastião Vamos Bola no Valencia Passando ali O gay Vamos gay É só fazer Na trave Mano Por isso que eu não gosto de você Mentira galera Foi Eu não sei Devia ter dado a bomba Eu quis dar colocadinho Puta Valencia Não é o Gana né mano Valencia aplaude Porque sabe que foi uma grande jogada Mas a bola foi pra fora Tem gente se preparando pra entrar no time da casa Peterson Bateu pro gol Steck Ellenburg Que milagre Valeu goleirão Quando os caras chegam A gente tem que ter confiança nos goleiros que a gente tem galera Peterson bateu Uh Oh lembra a defesa do Cássio no mundial contra o Chelsea né É isso aí Gana Bola no Rashford Calma 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 Rashford Ali em cima No Valencia Bate Nossa senhora Bate de primeira Colocado Valencia Eu não dei esse balão não cara E é fim de papo galera Mais um jogaço Eu gosto de jogo assim mano Pegado Mas que a gente ganha Jogo bem forte Ó galera Essa camisa do Everton aí Eu achei bem bonita hein mano Essa amarela aí com o toque azul Achei bem bonita Por isso que eu pus ela Se eu tivesse grana Eu comprava uma Bem bonita Mas é isso aí Não interessa a camiseta Interessa que a gente venceu 1x0 Gol do Valencia É uma pena lembrar que ele não é nosso É emprestado Mas é isso aí galera Estamos nas quartas de finais Da EFL Cup E galera Olha quem se classificou no confronto Ruciri e Chelsea O Ruciri passou nos pênaltis mano Então nas quartas de finais Por enquanto nós já temos O Ruciri Crystal Palace Arsenal Everton E o Leicester City Que ganhou ali também A gente ainda tem aqueles jogos ali Pra fazer Se não tiver sorteio A gente pega o Arsenal O que é ruim né cara Eu queria pegar sei lá Um Ruciri Um Leicester Porque Pô pegar o Arsenal Já nas quartas Eu acho que é meio punk né Mas beleza Vamos avançar E saíram os resultados galera Nossa O Liverpool perdeu mano Realmente tem sorteio Eu acho que é a partir das semis Que não tem né Não sei Mas o Liverpool perdeu velho Pra esse time Caraca Pera aí galera Deixa eu ver o nome desse time aqui Rapidinho E galera O nome do time é Sweden Town Alguma coisa assim E eles são da terceira divisão Da Barclays velho Eles são da terceira divisão Ganhando de 1 a 0 Do Liverpool E a gente pega ele Nas quartas de final O outro confronto ficou Com Leicester City E Manchester United Que venceram seus confrontos Do outro lado ali Ruciri e Burnley E a última chave ali Crystal Palace E aí Arsenal Galera Se não tiver sorteio Eu quero que o Leicester Faça pra gente pegar o Leicester né Pô Pegar o Manchester United É embaçado Mas é isso aí galera Última partida do episódio de hoje Segundo vídeo do dia Então eu já tô ficando Rucco sem voz É isso aí A gente vai pegar O Essam Que está ali na terceira colocação Com 19 pontos A gente tá na primeira Com 20 E é isso aí Time titular Selecionado E descansado Cara Donnarumma 81 de overall Mano O jogo ele é sensacional Mas é isso aí galera Rucco ou não Vamos pra última partida Fala pessoal Aqui é Thiago Leifert Diretamente da Inglaterra O jogo de hoje É no Goodson Park A casa do Everton O time dos Beatles Hoje tem Hoje tem Everton Contra o West Ham United Eu gostaria de escutar Aqui do Caio Ribeiro Uma previsão Sobre esse jogo de hoje E o que a gente pode esperar É difícil Thiago É um confronto Muito equilibrado Assim que a bola Bolar A gente já pode ter Uma ideia melhor Do que vai acontecer Legal demais Olhar a parte de cima Da classificação E ver tanto equilíbrio Caio Muito legal Claro que tem mais da metade Do campeonato pela frente Mas a promessa É de uma disputa Acirrada Até o fim Com vocês a escalação Do Everton Esse aí é o time Do West Ham United Para hoje Time ajustado No 4-5-1 Ofensivo O famoso 4-2-3-1 E além dos quatro Que atacam sempre Os laterais Também podem apoiar A proteção Dos dois volantes Oferece essa liberdade Para eles Estamos aqui No Goodson Park Acredita que antes O campo era só um terreno Abandonado Caio E dele surgiu O primeiro estádio inglês Construído especialmente Para o futebol 11 minutos de jogo Vamos lá Escanteio Look Shaw Capricha meu garoto Capricha meu garoto A bola vai sobrar Aqui no De Vrij De Vrij Você sabe bater uma bola Para o gol Vamos descobrir agora Nossa ele matou o cara Ali galera Vamos lá galera Eu perguntei se o De Vrij Sabia bater uma bola No gol Ele falou Deixa eu mostrar para você Que eu sei bater Bruno Ele mandou uma bomba Mano Olha isso Pau Matou o cara Mano Meu Deus do céu Kane Kane Bola no De Vrij Bola no De Lofel Vamos Bola no Kane De novo Manda a bomba Para o gol Harry Kane Que golaço Gol Minha voz está falhando Foi mal galera Minha voz está falhando Velho Que golaço Do Harry Kane Uma pancada Os caras seguran ele O Harry Kane Me solta Me solta Quase caiu Nossa Naveia mesmo Cara Ribeiro Nossa velho Que paulada Mano Puta vida Harry Kane Cara Esse Harry Kane É muito bom Galera Você está fazendo Modo carreira Você tem uma grana Sobrando Que é um atacante Pica Harry Kane Cara Harry Kane É o nome Que eu mando Para vocês No meio do ano Galera Eu não troco Meu Harry Kane Nem pelo De Bala Nem por Suárez Eu quero Harry Kane Para jogar Champions League Com esse cara 1x0 Aos 24 minutos Vamos Barclay Manda ali no Kane De novo Meu Deus O Kane recebeu Mais uma Bateu Para o gol Kane Meu Deus do céu É muito matador Esse Harry Kane Vai para a câmera Kane Puta Que cara Monstro Ele joga Demais Esse Harry Kane Joga muito Comemora mesmo Torcida do Erwin Os caras pulando Ali Que golaço Jogar Trabalhada O Barclay Viu o Harry Kane Sozinho Sem marcação Nenhuma Mandou Olha ele Colocou lá Nossa parece que foi com a mão Que batida Olha lá galera A bola indo Devagarzinho Morreu no fundo do gol Ficou lá na rede ainda 2x0 Para o Everton Galera Vamos lá Vem o Weston Com o Zaza Opa marca o cara Marca o cara Bateu Para fora É o desespero Começou a apertar Nos caras O Zaza Podia ter carregado Um pouco mais Ele bateu de canhota Sem perigos Para Donnarumma Bolaça Valeu O cara do Weston Que mandou essa bola Para mim Harry Kane Vamos Harry Kane Adrian Que defesa Bola no Kane Vamos Kane Bate para o gol A bola voltou Kane De novo É outro hat trick Mano Gol Harry Kane Na primeira ele perdeu Mas na segunda ele recuperou Mandou colocadinho Para o fundo do gol Harry Kane É o nome da fé Ele está fazendo muito gol É 3x0 Paiê Olha o Weston Paiê Bateu Para fora Paiê E é fim de papo Galera Mais uma vitória No episódio de hoje Foram 6 jogos Cara Eu fiz 6 jogos Hoje Estou sem voz Saiu um episódio Meio dia Está saindo esse aqui Às 4 da tarde Especial de aniversário Para vocês Galera Cara Estou cansado Mano Estou sem voz Mas vai lá Harry Kane Mais uma vez Levou na bola do jogo Para casa Mais do que merecido Galera Mais uma vez 5 finalizações E 3 gols Cara Joga muito esse Kane Velho Vamos lá Para os treinos Galera Treinar mesmo A mulher Cara Estou cansado De falar essa frase Velho Vamos lá Treinei os caras Nossa Velho Ninguém O povo Ah O Tillemans Ganhou dribbling De Tillemans Eu quero que você ganhe Fôlego Velho Relatório mensal Da nossa base Galera Temos aí o Rafael Ansald No meio esquerdo Ele tem o potencial Entre 77 e 94 Então o cara é muito bom E temos aqui o nosso goleiro Oscar Turner Que tem o potencial De 70 a 92 Ele é mais ou menos Mas é bom do mesmo jeito Então a gente já tem Dois caras Aqui na base Não galera E olha isso Contusão no treino Harry Kane Vai ficar fora Duas semanas Velho Por que o Harry Kane Mano Não acredito Duas semanas Galera Então Para o jogo Contra o Chelsea No Stamford Bridge Fora de casa A gente não vai ter O nosso artilheiro Caraca Mas a gente tem o Rashford Que vai substituir ele A altura Tenho certeza E é isso aí então galera Espero que vocês tenham gostado Dos dois vídeos de hoje Se você gostou Por favor Deixa um like aí Porque Cara Eu estou muito cansado Estou sem voz De ter gravado dois vídeos Seguidos de moto carreira É complicado Estou um pouco sem voz Mas Não tem problema não galera É isso aí Deixe seu like Seu comentário Se inscreva no canal Harry Kane Artilheiro ali Como vocês estão vendo Galera 9 gols E o que acontece A gente não vai ter ele Para enfrentar o Chelsea Um jogo tão importante Que é esse A gente não vai ter O nosso artilheiro Mas é isso galera O Chelsea é o sexto colocado Pode ser que a gente Ganhe o jogo facilmente Ou pode ser que a gente Perca facilmente também É isso aí Eu vou ficando por aqui Lembrando que todo dia Tem vídeo aqui no canal A meio dia É isso aí Eu vou ficando por aqui Vejo você no meu próximo vídeo E eu fui Tchau Tchau